Workshop Juke, a música de Little Walter, só que na tonalidade de Dó, utilizando a gaita em Dó, ok? Gaita em Dó, tocando Juke para você poder tocar com a sua gaitinha em Dó, depois você passa para o tom original com a gaita em Lá. Então, no tema, a gente tem logo de cara um acorde de Tongue Block, que é uma técnica que eu vou te passar agora, que é você bloquear com a língua duas notas e tocar outras duas. Então, na frase, tem esse acorde aqui. Para você treinar isso aqui, você faz um exercício de identificação de nota. Você vai tocar o 3 soprado e o 6 soprado. Então, você vai fazer e depois tampar o orifício 4 e o orifício 5 e tentar tocar as duas juntas, bloqueando com a língua. Então, o tema tem logo de cara a frase com um bend de meio tom no 3 também, que você tem que revisar essa nota. E solta para o 3 normal. O que acontece, geralmente, quando você vai fazer essa frase rápida, porque ela é uma frase rápida, você acaba fazendo as notas e fica... Então, a dica aqui é para você conseguir fazer as duas notas no mesmo volume. na hora que você for tocar a frase. Então, para você começar a iniciar a tocar, até você adquirir o jeito de fazer esse Tongue Block, você vai tocar só o 6 soprado, em vez de fazer... Então, vai ser... Então, vai ser... Ok? E aí, quando você pegar a manha de fazer todos os... O Tongue Blocks, ela vai ficar assim... Ela vai ficar assim... Solo 1. A gente vai fazer a primeira frase quatro vezes repetidamente. Tá? Então nessas últimas vezes eu coloquei, em vez da nota 2 aspirado, eu coloquei o acorde de bloco 1, 2 e 3, onde você vai abrir a boca e pegar as três notas ao mesmo tempo. Com a garganta bem aberta, você vai fazer a nota aspirando. Aí você pode trocar o 2 pela nota e vai ficar assim. Ok? E aí na frase final, dominante, vamos lá. Tá? Você veja que aí também eu coloquei, em vez de só fazer o 2, eu botei um monte de acorde. Já dá um efeito bem bacana. E aí nessa frase também tem um detalhe, que é o glissado do 3, ali do 5 para o 3. Então você vai escorregar do 5 para o 3. Ok? Ok? Juque, solo 1. Juque, solo 2. No solo 2, na primeira frase, a gente vai segurar sete tempos a nota 5 aspirada aí da primeira frase. A gente sai fazendo a frase. Esse 5, a gente vai segurar ele sete tempos. Então vai lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3. Ok? Então vamos lá. Na frase final. Ok? Juk, solo e dois. Solo três. Solo três. Ok? Então vamos passar o final de novo lá. Tchau. 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 Tchau.